Eu tô ligado que vocês estavam com saudades, é por isso que estamos de volta no desafio nível lenda Enfrentando grandes clubes do futebol mundial com o nosso time, o Curicó Unido Que todo mundo é um de overall, do goleiro ao atacante, todo mundo, mano, é ridiculamente um de overall aqui no PES 2021 Esse desafio já fez história no canal, já pegamos grandes clubes, já até surpreendemos Mas hoje, cara, vamos encarar o poderoso Liverpool, um dos times que sobreviveram, por enquanto, à Liga dos Campeões E caso vocês curtam esse vídeo, ele pode se tornar um desafio pegando todos os outros clubes que ainda estão na Champions Mas dá uma ligada que tem novidade, cara Seguimos aí com todos os Perebas no ataque, um de over no meio e na defesa Porém, no gol não tá o primo dos Perebinhas, o Perebilsson Ele não foi convocado dessa vez, a gente convocou o Perninha, o tio dos Perebas Ele é goleiro com 40 anos de idade, tem a idade altura mínima, tem o peso máximo E ele, mano, é muito engraçado Vocês vão ver no jogo, só que também não temos o Roy Cachote Que era a nossa moeda de salvação A cada gol que a gente tomava, poderemos colocar o Roy Cachote Que era 99, 100% de overall Porém, dessa vez, a gente tem os caras reais Se a gente tomar um gol, podemos colocar o Messi, o CR7, o Neymar Se tomou dois, pode colocar mais um deles E por aí vai, tem até o goleiro Alisson, Rubem Dias, zagueiro De Bruyne lá pro meio Vamos pra dentro, detona no like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Hashtag Partiu Desafio Tá aí, mano, ó Dá um confere pra vocês que não conhecem Esse é o Perninha O tio dos Perebinhas Tá ele ali no gol, ó Cheio de marra, mano, ó Marrentão, cara Vamos ver se ele vai fechar o ataque do Liverpool Não deixar passar nada Nível lenda, bola rolando Curicó unido Versus Liverpool Um jogo histórico Já deu ruim na saída de bola O Salah já tomou Tocou pro Diogo Jota Vai bater dali Já passou perto do Perninha Pereba dominando Toca pra outro Pereba A gente vai tentar a situação aqui Tentar um ataque Vai tocando de pé em pé, mano Vai que dá pra chegar Vai que dá Olha o Perebinha ali Rola pro outro Vamos no meio, cara Já faltou perna Mas tem a batida Pro gol Ele chegou Vem, vem num dois A gente toca ali pro meio E alguém bate Vai, boa Na boa, na boa Domina Vai Perebinha Vai Perebinha Pra fora Um cara no meio livre Vamos tentar sempre achar essas brechas Na falha de marcação O tapa é bom Domina e rola Van Dijk Já desarma E o Salah mete o contra-ataque É hora de fechar a casinha Volta todo mundo pra trás Não dá bote Não dá bote Não dá bote Aí não adianta, cara Se der bote Eles dão lançamento Tem bola pro Salah Chegou Rolou pro Mané Perninha Tocou nela Explode na trave A gente se safou de novo E teve agressão ali no Pereba Juizão não deu Ele vem desconto Lance Olha a raça, mano Aí o Juizão para e dá falta Pode até bater direto o Arnold O Perninha tá ali Os Perebinhas na barreira Arnold bateu Mandou perdendo A trave ali, mano E o Salah, cara Saiu o livraço Vai Perebinha Deu bote Voltou de novo Perdeu outra Inacreditável quantidade de gols Domina Bota no chão Vamos trabalhar, cara A gente tem que atacar também Não é só se defender, não Vai, vai na boa Ganhou do Fabinho Na raça Os Perebas são muito raçudos Esperou o momento do passe A bola é top Vem cruzamento pra alguém O Alisson defendeu Eita Robertson dominando Tapa ali pro Mané O Liverpool vem mais ofensivo Diogo Jota sozinho na trave Olha o rebote Arnold Pra fora, mano Esse time é largo demais O nosso time é muito largo Os caras dão sorte em tudo quanto é lance Bola no travessão Na sobra Com o gol aberto O Perninha Tava no chão O Arnold perdeu Partida vai acabando Achamos uma brecha Manda por cima do Fabinho Aí, mano Vai, meu meia atacante Trabalha essa concentravante Já passou Tem o ponta direita Pedindo Falta no Perebinha Juizão tentou Dar a lei da vantagem Tamo segurando, moleque E o Perninha pediu E o Perninha pediu pra bater Essa Tu tá maluco Volta lá pro gol Perninha Cara, fominha Tu tá doido Vou bater uma bola ali com ele E perde o contra-ataque Vem Perebinha 21 Sai com 29 Bota no meio De novo É isso, cara Tem que trabalhar a jogada Tem que puxar a marcação Tem que ir no 1-2 Vai, vai Isso Passou Vai de novo Vai, acredita, mano Acredita que a gente é capaz Sim de fazer um gol no Liverpool Vem bola de toque Ah, mano Ele errou Tocou fraquinho Aí arrebentou, mano Arrebentou o nosso time Vamos ter que fazer essa falta E parar na marra Não deu pra parar na marra Vem contra-ataque 15 jogadores do Liverpool Sai de mané Voltou de graça Toma a bola Os Perebas Vamos que vamos Acredita Vai no 1-2 Passa, mano A gente não tem velocidade É por isso que eu não tô correndo Mas tem isso, ó Tem habilidade pra achar o ponto certo Pra fazer o gol Adiantou demais Ele não conseguiu dominar a bola Eu já tinha apertado pra chutar, moleque Termina o jogo 0x0 A gente segurou o Liverpool E vamos pros pênaltis Com o Perninha na parada Fazer o que, né, mano Olha lá os nossos cobradores Ah, vamos deixar o Perninha Pra ser um dos batedores Já que tanto faz Aí ele vai tá descansado Na teoria Vamos tirar esse número 1 E a gente deixa o Perninha Pra ser o terceiro a bater Quem começa deles é o Mané Mas o segundo batedor é o melhor Curicó unido Versus o Liverpool Um time de 1 De overall Vai fazendo história A gente, mano Deu uma cagada imensa Durante o jogo Quantos gols o Liverpool perdeu Mas vamos lá, Perebinha Prepara ali o Alisson Tá no gol Expectativa de uma disputa de pênaltis Acirradíssima É o nosso 21 Cara, eu vou fazer o que vocês mandam Mandam pra mirar Então vamos mirar Então vamos mirar agora Bota ali a seta pra dar aquela mirada Vem batida 1x0 Pro Curicó unido Boa, Perebinha 21 Quem bate agora é o Liverpool Vem pra bola Sai de uma né Vamos ver se o Perninha É pegador de pênalti Vai Perninha Vai Perninha Ele tá muito gordinho, mano Mas foi goleiro de um lado Bola do outro Capricha na outra batida Vamos bater mais forte, cara Mais forte Solta a porretada Na maldade Na maldade Isso Na maldade, mano 2x1 Vamos pegar Perninha É o melhor batedor do jogo da disputa Com 90 O Salah Tá aí o Perninha Na expectativa de fazer história Pro Curicó unido Ele vai pra um lado Vai pro outro O Salah olhou pra esquerda Bateu Perninha Adivinhou o canto A gente ficou isso aqui De defender É que ele é baixinho, né, mano É complicado E vem o Perninha Pra bater essa Capricha Vamos bater de novo Baixa Perninha na porretada Pra bater de direita Perninha Que cobrança perfeita Do Perninha Indefensável ali pro goleiro Na bochecha da rede Vai a terceira Pro Liverpool É o Takumi Perninha Agora do outro lado Essa também não tinha como defender Cara Vamos bater agora Um pouco mais alta, né Um pouco mais alta não Ah, cara Vamos bater Baixa de novo Que tá dando bom Vai meu O Liverpool Perninha 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 Defendeu Perninha Que que é isso Moleque Muscou lá no cantinho Aí a lei da gravidade Ajudou ele Quando pulou, né Caiu rápido pro canto Defendeu Vamos que vamos Pode acabar agora, hein Pode acabar agora Vai na boa Vai na boa Prepara ali o Perebinha 26 Bateu de cavadinha Ganhamos o desafio No Lenda Do Liverpool Que que é isso Perninha Que que é isso Perebinhas Os caras são demais, mano Comenta aí Se vocês querem Outro tipo de desafio Jogando até com a bola Da Copa de 1950 Tem esse detalhe, né A bola pesa uns 5 quilos Vamos lá, cara Comenta aí Que eu quero saber Comentem também O próximo adversário Tamo junto E até a próxima